O Nordeste acordou e o povo tá esperto, não se vende por negalhais Quem roubou tem que pagar, eu não tenho compromisso com quadrilhas e petralhas O país tá afundado, o Nordeste decidiu tirar o país da lama É votar em Bolsonaro, temos vergonha na cara, esse jamais nos engana Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais um mito, voto nele e repito que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais um mito, voto nele e repito que sou bolsonariano Bolsonaro é cristão, é patriota, é família, é honesto e é correto É por isso que eu voto, eu também sou no destino, estou no caminho certo É bom já ir se acostumando, quem é contra o Bolsonaro é quem quebrou o nosso país Por isso voto, voto nele e repito que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais um mito, voto nele e repito que sou bolsonariano Por todos reconhecidos pela sua honestidade, é o exemplo de cristão É Deus acima de tudo, é dele que o Brasil precisa, compromisso com a nação A farra tá acabando, vamos dar uma varredura, é tempo do Brasil crescer É bom já ir se acostumando, eu voto no Bolsonaro, capitão que vai vencer Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais um mito, voto nele e repito que sou bolsonariano